Eu te recebo, Maria de Márcia, com minha esposa, e prometo ser feia uma arte respeitada da divina cristã do Senhor. Na sala de nome é sempre, professor Jesus, e Nossa Senhora, que também é o Senhor. Eu te recebo, Maria de Márcia, com minha esposa, te prometo ser fiel, amarte, respeitarte, alegre e tristeza, na saúde e na doença, todos os dias, em nossa vida. Amém. Deus abençoe estas alianças que eles entregaram ao outro, em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reginaldo, receba esta aliança, em sinal do meu amor, e da minha poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Tchau. Vamos lá. Obrigado.